Live Mundial FM Vivos, evitem aquelas perguntinhas de previsão para 2021 porque eu não consigo responder ao vivo e conte para mim de onde você está falando. Já temos alguém? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Rafael, aqui da Zona Leste, Vila Prudente. Legal, Rafael, é a data de nascimento? É 14 de 1 de 1979. E a tua pergunta? Eu queria saber o lado profissional. No momento eu estou desempregado e se esse ano que vai entrar vou conseguir encontrar um emprego. Certo, você trabalha em qual área? Eu trabalho na área de confecção. De? Confecção. Confecção, vamos ver. Rafael, aqui ó, abre para mim uma oportunidade para você de trabalho, mas não é na área que você está acostumado a trabalhar. Eu vejo como algo, um caminho diferente para você. Tanto que as cartas pedem assim ó, abra a sua mente para que algo novo surja no teu caminho e você não perca oportunidades, tá? E também tem um caminho como se você tivesse a oportunidade de trabalhar por conta. Você está fazendo alguma coisa por conta própria? De forma autônoma? Não, já trabalhei em 2014, mas não deu certo. Então, também tem essa oportunidade, tá? Pode ser que você não tenha tido uma experiência legal lá atrás, mas é algo que vai te chamar para 2021. Eu, se fosse você, investiria num caminho novo, tá? Não ficaria preso só no ramo da confecção, né? Daria uma abertura aí, porque tem algo novo e bem bacana para você, que você pode se apaixonar por um caminho profissional diferente. Sim, eu preciso fazer faculdade de TI esse ano. Tá vendo como já, você já falou o que é o caminho diferente, né? Então, vai ser muito bom para você. Invista nisso, tá bom, Rafael? Tá, obrigado. Bom trabalho e Feliz Natal para vocês e boas festas. Obrigada, querido, para vocês também. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala? A Daniela. Daniela de onde? Aqui da região sul. Que lugar? É, Diadema. Diadema, certo. E a data de nascimento? 22 do 8 de 75. E a tua pergunta, Dani? Então, eu gostaria de saber se ali tem alguma mudança na minha vida. Na tua vida, na parte profissional, na parte afetiva. Vamos tentar estreitar a tua pergunta. Se tem alguma coisa assim nova para o ano que vem, que é tudo corrido, é tudo sacrificado. Vamos ver. Obrigada. Dani, olha, primeira carta já abriu assim para mim, ó, você, a tua maior preocupação, que a cigana está me mostrando é, eu preciso sair da estagnação. Esse teu pensamento é latente. Você quer algo novo, mas assim, não é bem uma bronca, tá? Mas aqui é um direcionamento. Falta em você um pouco de foco. Você pensa em mil coisas ao mesmo tempo e acaba, às vezes, não conseguindo focar em 10% do que você pensa. Você já parou para reavaliar isso? Já, porque é tudo eu, né? Então, é tudo eu e vai ser sempre tudo você. Só que você precisa ter organização, Dani. E você vai ver que 2021... Aliás, eu acredito que isso já esteja acontecendo. Mas, em 2021, isso vai ser exigido de você. Organização, cuidados com as suas prioridades. Você se deixa muito de lado. Eu sinto. Então, sabe, a coisa vai chegar num ponto que você não vai poder ficar mais enrolando. Ai, colocando um, colocando o outro como desculpas para não voltar os seus olhos para as suas necessidades. Pensa nisso com carinho. Tá bom. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque a gente está ao vivo. Mas, comece a colocar prioridades, principalmente, para as suas situações do teu coração. Tá. Tá bom, Dani? Vê uma casa aí? Hã? Vê alguma casa para mim? Não, eu não estou abrindo nesse sentido. Eu estou abrindo o que a cigana está me mostrando. Depois, se você quiser, você me procura, a gente vê outros pontos. Mas, isso é um dos recados que eu preciso te dar. Beijo, linda. E é isso aí, gente. Vamos dar oportunidade para quem nunca ligou. Vamos ser objetivos. Aproveitem que vocês estão no ar. São tantas ligações aqui ao mesmo tempo. Sejam objetivos nas perguntas. Para que a espiritualidade responda com clareza. Tá bom? Temos alguém? Alô? Oi. Joana. Quem fala? Joana. Oi, Joana. De onde? Tudo bem? Santo Amado. Legal, Joana. E a data de nascimento? É 22 de 4 de 5 e 7. Tua pergunta, mãe. Então, apesar de estar aposentada e estar com idade, eu queria muito voltar a trabalhar, sabe? Estou distribuído o currículo. Você trabalha em qual área, Joana? A administrativa. Vamos ver. Joana, eu vejo você retomando a tua parte profissional. Eu não vejo exatamente na área administrativa. Pode ser que seja alguma coisa como recepção, sabe? Eu vejo você lidando com o público. Ok. Tá? Antes disso, eu tenho que te dizer que você deve cuidar da sua saúde. Como é que você está? Muitas dores. Então, você vê? A sua pergunta foi para um lado. A cigana me mostrou de outro. Aqui, a cigana me fala assim, ó, ela está tão preocupada em se ocupar, mas ela tem que se ocupar em se cuidar nesse momento. E é na tua parte de saúde. Ok. Tá? Então, assim, ó, não significa que você tenha que deixar o seu projeto de lado. Muito pelo contrário. Eu acredito que o fato de você voltar a trabalhar vai te dar um ânimo, porque você trabalhou a tua vida toda. 40 anos. Então, e é o que eu vejo aqui. Então, voltar a trabalhar não é só por uma questão financeira, é para o teu emocional. Sim. Agora, enquanto esse trabalho não vem, eu quero que você se cuide. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo, Joana. Tchau, tchau. Alô? Alô? Bom dia, quem fala? Muito bom dia, Fernando de Campinas, tudo bem? Tudo bem, Fernando. É a primeira vez? É a primeira vez. Certo. E a tua data de nascimento? A minha data de nascimento é nove do três de setenta e nove. E a tua pergunta? Minha pergunta, eu quero saber se eu vou comprar a minha casa agora em dois mil e vinte e um. Legal, hein? Você está procurando o que? Em Campinas mesmo? Em Campinas mesmo. Tá. Você vai comprar essa casa sozinho ou com mais alguém? Eu e minha esposa. Vamos ver. Qual o nome dela? Tatiana Ribeiro de Araújo. Vamos ver. Fernando, você já buscou alguma casa que não deu certo? Já. Olha só, né? Vocês me fazem umas perguntas, aí a cigana fala assim, ele já procurou uma casa que não deu certo. Aí você se frustrou um pouco. É, eu me frustrei menos que ela, mas nós nos frustramos um pouco. Sim, mas olha, a vida que segue, vocês vão ver que, respondendo a tua pergunta, vocês compram uma casa, tá? Só que, eu vejo assim, ó, vocês vão olhar e falar assim, nossa, graças a Deus que aquilo não deu certo, porque a situação vai ser muito boa. Tá? A casa vai ser muito boa. Eu vejo um imóvel muito abençoado pra vocês. É fruto... Eu tenho certeza disso, porque a cigana me mostrou nitidamente, falou, olha, eles ficaram tão decepcionados, mas o universo tá preparando algo muito melhor pra eles. E é isso que eu tenho pra te dizer. Eu sempre penso assim, muitíssimo obrigado, viu? Imagina, Fernando, olha, outra coisa. Você já é pai? Sou. Tá. Pensa em ter mais filhos? Minha esposa tá grávida. Ai, olha, que lindo, eu tô vendo a criança aqui do lado, por isso que eu tô te perguntando, tá? É uma princesa linda, Laura. Então, e olha só, abriu a situação da casa, abriu a bênção de uma criança, e eu vejo assim, vai ser um ano maravilhoso pra vocês. Cuidado apenas com inveja. Tá. Tá? Energia negativa, de pessoas muito próximas a vocês, que vocês julgam amigos e não são. Tá. Fiquem atentos a isso, tá? Muito obrigado. Dá um beijo na Tatiana aí, fala pra ela aproveitar essa gestação, cuidar com muito carinho, e aproveitar de uma forma que talvez ela veja a vida com outros olhos, veja essa gestação com outros olhos, porque eu vejo que foi uma gestação, um momento muito diferente pra ela. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Beijo, Fernando, fica com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, né, gente? Por isso que eu confio tanto na espiritualidade, e eu confio em tanto quem eu carrego junto comigo, e eu falo que a gente nunca está só, né? Pelo menos eu, dentro dos meus atendimentos, eu só tenho a agradecer a essa mentora tão linda e maravilhosa que me dá essa visão de ver um pouquinho além, né? E a gente tem que acreditar na espiritualidade. Temos mais alguém? Alô? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Maria de Lourdes. E a data de nascimento? 28 de 2 de 54. E de onde a senhora fala? Do Zona Sul, Jardim Ângela. Certo. E a tua pergunta? Então, filha, eu queria saber como que está para me receber a minha pensão, e se eu vou receber os atrasados. Essa pensão que a senhora está esperando é sobre o quê? É, meu marido faleceu em 2016. Vamos ver. Recebe com muita dificuldade, Dona Maria de Lourdes, e não vai ser agora. Tá? Que mostra, sim, concretiza, recebe, com relação aos atrasados não dá para contar muito, porque eu vejo demorando um pouco mais, mas eu vejo que a senhora resolve, sim. Tá, mas você acha que vai demorar bastante? Eu acredito que sim. Eu vejo mais para segundo semestre de 2021. Tipo, ali para março, abril? Não, depois de julho. Ah. Tá? Tá bem complicado aqui. Mas sai, né? Sai. Sai e sai. É que vai demorar um pouquinho. Você acha que eu preciso fazer alguma coisa para sair mais rápido? Na parte espiritual? Isso. Faça pedido para Xangô, para abrir essa parte de documentação, né? Para que Xangô agilize isso. Mas é uma coisa burocrática, pelo que eu vejo aqui. Não é nada espiritual. A senhora pode... Mas tem documento, está faltando documento? Não, eu vejo uma... Pode ser que devido à pandemia, alguma coisa assim que não esteja fluindo. Ah. Mas não é falta de documento, é a demora mesmo. Ah, tá. Tá bom? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Fique tranquila. Um beijo, linda. E é isso aí, pessoal. Vamos lá para a simpatia do seu Zé, para ter sorte nos caminhos. Vamos pedir para o seu Zé Pilintra aproveitar aí a nossa virada, né? Vamos fazer. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Uma vela branca, tá? Velinha comum. Uma vela vermelha, uma latinha de cerveja e um cigarro. Então, repetindo. Uma vela branca, uma vela vermelha, uma latinha de cerveja e um cigarro. Não importa a marca do cigarro, não importa a marca da cerveja, tá? Do lado de fora de casa, no chão, tá? Carol, eu moro em apartamento, como que eu faço? Lavanderia, tá? No chão, vocês vão colocar a carta, vão fazer uma carta pedindo ao seu Zé Pilintra tudo o que vocês querem na parte de negócios. Então, escrevam num papel, tudo bonitinho, tudo o que vocês necessitam na parte material. Fez a sua cartinha, vocês vão colocar essa cartinha dobradinha dentro da latinha de cerveja. Abre a latinha, põe o seu papel lá dentro, tá? Do lado dessa latinha, vocês vão acender a vela branca com a vela vermelha e acender o cigarro para o seu Zé. Ali, vocês vão pedir para o seu Zé, para o seu Zé abrir os caminhos, agradecer a parte de prosperidade no caminho de vocês, pedindo, né, por todos aqueles que vocês realmente sabem que é do caminho de vocês que precisam de caminhos abertos e vão deixar terminar a vela. Terminou a vela, vocês vão juntar o restinho da vela, o cigarro provavelmente vai ter acabado e vão levar essa cerveja do seu Zé no local de movimento. Por que um local de movimento, Carol? Porque nós estamos pedindo para o seu Zé o movimento, né? Estamos ativando a energia de prosperidade. Então, pode ser desde uma avenida movimentada, até próximo de um comércio próspero, tem que ser em local assim, tá? Pode ser feito em qualquer dia da semana, mas não deve ser feito na lua minguante, tá bom? Façam com fé, providenciem tudo isso. Melhorou a parte profissional? Repitam a mesma simpatia em agradecimento ao seu Zé, tá bom? Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe mundial, FM.